Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, gente, eu vou compartilhar com vocês essa conquista maravilhosa que eu amei, gente e foi graças a vocês que eu consegui comprar ela, foi com o dinheiro do meu trabalho do YouTube quero agradecer muito a cada um de vocês que assiste meus vídeos, tá? primeiramente, agradecer a Deus e segundo a vocês, que hoje eu tenho minha conquista maravilhosa que era uma máquina, era um sonho, gente era um sonho meu, era de comprar uma máquina, e graças a vocês eu consegui hoje comprar minha máquina é linda, maravilhosa, né? ela é a Cinge, 2250 pontos vou mostrar um pouquinho pra vocês, tá? é minha primeira máquina, eu peço pra vocês que se eu errar, vocês relevem ela vem com isso aqui de guardar os acessórios que vem nela, né? aí aqui fecha, em cima aqui tem a caixinha de bobina dela fecha ela é linda, gente, maravilhosa ela é leve, não é uma máquina pesada ela é assim atrás, ó virar eu tô muito feliz, gente, muito feliz mesmo de ter conseguido juntar a minha máquina aí esses acessórios, eu vou falar acessório, tá? veio esse aqui foi o que eu comprei, já pra me treinar, né? aí eu vou mostrar o que veio desse saquinho aqui, ó esse acessório veio três agulhas veio essas coisa pra pôr na bobina vocês me perdoem se eu não souber pra lá, tá? porque nunca tive máquina aí veio isso aqui, gente, ó pra colocar pra colocar aqui, né? essas pecinhas eu não sei o nome ainda, tá? é pra vocês que relevem porque eu não sei falar mesmo eita, que tá eu não tá eu filmando aí veio isso aí com ela deixa eu pôr aqui abre aqui acho que é o calcador que fala aqui é pra costurar encaixa aqui, ó aí é só costurar e vem essa capinha pôr aqui aí vem essa capinha também com ela e aqui, gente, é o manual de instruções, né? que é o manual dela ensina tudo direitinho como que é tô toda boba porque eu consegui comprar minha máquina quase chorei de alegria, gente aí, gente ela é essa aqui essa máquina aqui, ó eu não vou mostrar mais embaixo porque aqui tem alguns dados meus aí é a 2250 aí, gente eu coloquei a capinha nela pra vocês verem ficou assim, ó dá pra usar aí depois que usar colocar a capa pronto vai ficar top, né? e, gente esse foi meu vídeo espero muito que vocês tenham gostado tchau beijos fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau